Quantas vezes você deixou de evoluir por não enxergar e aproveitar uma oportunidade que te foi dada, por preguiça, por ter pensamentos limitantes, gente. Assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer bolo, eu não tenho mão para bolo. Quem disse? Você já experimentou? Você já abraçou essa causa? Você já tentou, de fato, fazer, seguir uma excelente receita, com uma balança, com precisão, seguindo todo o passo a passo, gente, vocês precisam tentar, vocês precisam dar o primeiro passo. Às vezes tem gente que sabe vender muito, mas não tem jeito para fazer outra coisa. O outro tem de uma mão super boa para bolo e não sabe vender. Nem sempre todo mundo é bom em tudo. Então a gente precisa aprender e passar os obstáculos. E quando a gente consegue passar o obstáculo, a gente se sente mais segura cada vez mais. Então a gente precisa treinando isso. E quando a gente consegue passar o obstáculo, a gente consegue passar o obstáculo,